Oi meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo conserva de legumes. É uma maneira simples de você conservar os alimentos por muito mais tempo, porque você às vezes deixa na geladeira e eles acabam até estragando, né? Então você vai pegar os seus legumes que você tem na geladeira e vai preparar a sua conserva e ele vai durar até por 3 meses na geladeira. Então vamos lá preparar! Para começar a nossa receita, eu tenho aqui duas cenouras, que eu já descasquei ela, agora eu vou cortar. Só tirar essa pontinha. Vou cortar ela ao meio e vou cortar ela em 4. Cada pedacinho desse eu vou cortar em 4. Fazer tipo palito. Assim. E já vou colocando ela lá na água, porque a cenoura escurece muito rápido. Já cortei a cenoura, agora eu vou reservar. Ficou todas assim em palitos. Agora eu vou cortar a abobrinha. A abobrinha a gente vai cortar do mesmo jeito. Só que ao invés de cortar em duas, vou cortar ela em três. Já cortei a abobrinha em três partes, agora eu vou cortar no meio. E aqui vou cortar em palitos também. Cada parte dessa eu cortei em três. Já cortei, terminei de cortar a abobrinha. Ficou assim. E vou reservar. Eu vou cortando os legumes aqui e vou reservando aqui nessa bacia aqui. Agora eu vou cortar o pepino. E também eu vou cortar em três partes. Também vou cortar em palitos. Vou colocar dois pepinos. Esse pepino que eu estou usando aqui é o pepino japonês. Você pode até usar o outro sim, mas esse japonês aqui, ele é mais crocante, né? E também o outro, acho que você vai ter que tirar um pouco a casca. E ele tem que estar bem novinho, né? Para você estar fazendo aí, porque aquela casca lá também é bem dura. Ou você tira a casca, ou você pega ele bem novinho. Para você poder fazer a sua conserva. Então eu já terminei de cortar o pepino e a abobrinha. Eu tenho aqui uma 100 gramas de vagem. E essa vagem aqui é aquela vagem manteiga. Mas você pode usar qualquer vagem. A vagem macarrão. Vê se que ela esteja molinha também. Se você quiser tirar essa partezinha aqui, ó. Deixa a vagem meia durinha, né? Você tira, mas essa aqui tá bem molinha. Eu acho que nem precisa tirar, não. Você corta ela assim e puxa. Se sair, já sai o cordãozinho, né? Agora se não sair é porque ela tá bem molinha, ó. Eu tirei dos dois lados. E eu vou cortar ela mais ou menos no tamanho dos outros cortes que eu tô fazendo aqui. Do pepino, da abobrinha. Peguei um pepino aqui com medida. Agora vamos cortar do tamanho dessa outra. Já cortei a vagem. Agora vamos cortar aqui uma pimenta dedo de moça. Só vou usar essa daqui. Vou abrir ela ao meio. Vou tirar a semente. A semente e essa parte branca dela aqui. Que é onde que concentra mais o ardido dela, né? Da pimenta. Ela é grande, eu vou cortar ela ao meio. Cortei ela ao meio, agora vou cortar ela em palitinho. Tenho aqui 10 mini cebolas. Que é a cebola pequena. Que eu vou colocar elas inteiras. Então já vou deixar ela aqui também reservada. Lembrando que os legumes aqui já tá tudo lavado e higienizado. Tenho aqui 150 gramas de brócolis. Mas você pode pôr a quantidade que desejar. Aí eu vou cortar eles assim. Nesse tamanho aqui. Pra gente tá colocando também na nossa conserva. Essa daqui eu vou partir no meio. Eu tenho aqui também 150 gramas de couve-flor. Que ela já tá picada assim. Já no tamanho. De preparar. Se achar que tá muito grosso. Corta no meio. Tenho aqui uma panela que já está com a água fervendo. Eu vou colocar a cenoura. Pra cozinhar. Não tem sal na água. É somente a água mesmo. Nós vamos esperar ela cozinhar por alguns minutos. Pra saber que ela tá boa. Tem que espetar o palito. Se o palito entrar com facilidade. Ela já tá dura. Então nós vamos ter que cozinhar os legumes separados. Porque um é mais duro que o outro. Cada um tem um tempo de cozimento. Então nós vamos cozinhar um. Depois vamos colocar os outros na sequência. A cenoura cozinhou aqui por 5 minutos. Ela já está al dente. Então eu vou desligar. Porque eu não quero que ela cozinhe muito não. Agora eu vou retirar a cenoura aqui. Vou colocar aqui no escorredor. Pra ela escorrer. Na mesma água que eu cozinhei a cenoura. Eu vou cozinhar a vagem. Vamos dar uns minutos aqui pra ela também cozinhar. A vagem já cozinhou. Por 4 minutos. Ela já está al dente. Eu vou tirar. E vou reservar também. Agora nós vamos cozinhar a abobrinha. A maioria das pessoas já sabe, né? Que al dente é quando está cozido, mas não está desmanchando. Aí é al dente. Então é sempre bom você cozinhar o legumes. Deixar ele al dente. Porque daí você sente. Você vai comer. Você sente a crocância do legumes. Sente assim o sabor do legumes mesmo, né? A textura. A textura do legumes. Agora se você cozinhar ele até desmanchar. Você já não vai sentir a mesma coisa, né? A abobrinha cozinhou aqui por 3 minutos. Ó, já está. Eu fiz o teste aqui com o palito. Então já vou tirar. E vou colocar agora o pepino. E vou dar uns minutinhos aqui também pra ele cozinhar. O pepino já está cozido também. Fiz também o teste do palito. Vamos retirar ele aqui. O pepino cozinhou aqui por 2 minutos. Agora vamos colocar a couve-flor. A couve-flor eu cozinhei aqui por 2 minutos. Já enfiei o palito. Ela está macia. E vamos retirar. Lembrando que eu quero tudo al dente, gente. Se vocês quiserem cozinhar mais, vocês cozinham mais. Mas eu quero ela assim al dente. Agora vamos cozinhar o brócolis. O brócolis está cozido também. Ficou por 3 minutos. Agora eu vou colocar a cebola. A cebola eu vou dar uma leve fermentada nela. Não vou deixar ela cozinhar, não. A cebola já ferveu aqui por 2 minutinhos. Eu já vou retirar. Aqui eu tenho um vidro que eu já lavei bem lavadinho. Esterilizei. Fervi ele com água e vinagre. Já está bem limpinho. Já está sequinho. Aqui eu já cozinhei os legumes, né? Como vocês viram. Agora eu vou colocar aqui no vidro. Primeiro eu vou colocar a cebola. Vocês vão colocando de camadas, né? Aí vamos colocar aqui cenoura. Eu tenho aqui louro. Vou colocar uma folha de louro. Vou fazer assim até encher o vidro. Tempero é a gosto, gente. Eu vou colocar aqui uma colher de chá de orégano. Vou colocar também pimenta calabresa. Pimenta calabresa aqui é opcional. Aliás, pimenta. É tudo opcional, né? Porque às vezes vai dar para a criança. Você não vai colocar, né, pimenta. Vou colocar aqui o sal. O sal eu vou colocar... Duas colheres de chá de sal. E vou colocar aqui o equivalente também a uma colher de sopa de açúcar. Duas colheres de chá de açúcar. E vamos colocar o vinagre. Eu tenho aqui o vinagre. Esse vinagre é vinagre de álcool. E eu vou colocar, mas você pode pôr aí o vinagre que você quiser. Que você tiver aí. Então, o vinagre é assim. Se você não quiser muito ácido, muita acidez, né, muito azedo, você coloca o vinagre até uma certa quantidade. Até a metade, completa com água. Só que daí ele não vai ter a mesma durabilidade, né, que você colocar só o vinagre. Então, eu coloquei até aqui de vinagre. Não sei se dá para ver. E vou colocar o restante de água. Aí você escolhe. Ou você coloca só o vinagre, ou você coloca também um pouco de água. Para quebrar a acidez aí da conserva. Aí vamos fechar. Vamos dar uma virada nele assim, ó. Para misturar bem o tempero, né. Tá pronto o nosso picles, ou conserva. E agora eu vou levar para a geladeira. Daqui uns quatro dias você pode abrir e já pode consumir. A receita ficou pronta, agora vem comigo ver o resultado. E a conserva ficou pronta. E olha que bonito que ficou a nossa conserva. E você pode fazer até para vender. Então, você guarda na geladeira. Espera uns quatro dias, para que ela pegue bem o sabor dos temperos. Aí você pode consumir. E essa é a minha sugestão de hoje, conserva de legumes. Se você gostou desse vídeo, já curte. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, meus amores.